Salve, minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, a gente ainda vai ser apresentado a Juan Carlos Osório, né? Basicamente, a torcida do Atlético tá começando uma relação com o treinador colombiano, vendo as atitudes dele nos primeiros treinos, tentando entender mais ou menos o que ele pensa da equipe, tentando enxergar a maneira dele de trabalho, né? Uma maneira que cobra bastante, exige muita intensidade, então a gente ainda vai entender o modelo de jogo da equipe, a gente ainda vai entender a formação favorita do Juan Carlos Osório, isso tudo a gente vai descobrir. Os jogadores que ele tem mais feição, podemos dizer assim, que ele mais gostou em um primeiro momento, mas tem algo que é indiscutível em relação ao famoso rodízio. Juan Carlos Osório é da escola, por exemplo, de Jorge Sampaoli, treinador que gosta de mudar e mudar bastante de jogo a jogo, algo que eu acho que pode gerar até um certo estresse com a torcida do Atlético, porque uma mudança pode fazer mais sentido, outra mudança pode fazer menos sentido, mas eu acho que para o torcedor do Furacão precisa ficar algo muito claro, vai acontecer, faz parte do trabalho do treinador, faz parte da metodologia de trabalho do Juan Carlos Osório. E pensando nesse cenário de muitas rotações, fica ainda mais claro que a gente precisa ter elenco, elenco para os mais diversos contextos, para os adversários que vão exigir da gente cenários diferentes, é o que eu sempre falo para vocês, jogar contra o Flamengo do Maracanã é um cenário, jogar contra o Cuiabá na Arena da Baixada é outro cenário. E eu acho que o elenco do Atlético, antes da gente começar a analisar o elenco, tem uma característica muito interessante, que é um elenco muito versátil. Se você parar para pensar, vários e vários e vários jogadores jogam em mais de uma posição. O Esquivel joga mais de uma posição. O Godoy pode ser ponta, e pode ser ala, e pode ser lateral, que é a posição de origem dele. Sabe, aí, vamos lá. Mais quem? O próprio Gamarra já jogou de lateral esquerdo. A gente tem o Eric, que pode fazer esse lado direito, né? O Fernandinho pode jogar um pouco mais avançado de camisa 10. O Hugo Moura já jogou de zagueiro. O Christian faz todas as posições possíveis. O Zapeli já jogou aberto. O Canobio já jogou por dentro. O Coelho já fez lateral. Então, assim, a gente tem essa vantagem para algo que a gente vai ter que encarar, que é essa versatilidade. E eu tenho certeza que o Osório vai saber mexer as pecinhas a partir também desse elenco que está preparado para a missão que ele disponibilizar. Por exemplo, se a gente for jogar num 3-5-2, a gente pode ter ali Kaká, Gamarra, Esquivel, Improvisado. A gente pode ter Coelho aberto como ala direita. A gente pode ter o Christian aberto como ala esquerda. A gente pode ter o Canobio, que é ponta, jogando como um segundo atacante, como um meia. Então, assim, a gente vai mexendo nas pecinhas. Acho isso muito interessante. Acho isso muito proveitoso. Só que agora a gente vai analisar o elenco. E, assim, é um elenco que eu acho que ele está chegando num número ideal, num cenário ideal ali de peças que acho que a gente pode contar. Óbvio que o Campeonato Estadual vai ser uma grande peneira para os jogadores que ainda lutam e buscam uma chance. Vai ser uma peneira para a Babi, vai ser uma peneira para a Jader, vai ser uma peneira para a Julimar, para a Rena Viana. Mas, assim, além disso, acho que a gente já está caminhando para um número legal de jogadores, 30, 35 jogadores, e jogadores de qualidades técnicas. Até distintas, mas jogadores de qualidades técnicas que têm a capacidade de nos ajudar. É aquilo, né? O Palmeiras não tem 15 craques, mas o Palmeiras tem uma quantidade de jogadores suficiente para ter um elenco competitivo que corra para os principais jogadores, os coadjuvantes, e para que esses principais jogadores brilhem. Acho que o Atlético tem que pensar nisso. Nos jogadores que vão correr, nos jogadores que vão, de alguma maneira, brilhar. E acho que esse equilíbrio o elenco também tem. Então, vamos dar uma analisada no elenco do Atlético agora. Aqui a gente vai ter acesso ao elenco do Atlético, né? E começamos com a posição de goleiro. É uma posição que eu não sei se vai fazer parte do rodízio do Juan Carlos Osório, mas é importante destacar a fábrica de goleiros absurda que é o clube atlético paranaense, né? O Léo Gabriel Pereira que é o quarto da lista é um goleiro muito bom. Aí você tem uma disputa entre o segundo e o terceiro para ver quem assume qual posição. Micael na seleção, goleiro extremamente promissor. O Léo que é uma graticíssima surpresa. E você tem o Bento como um goleiro de referência, um goleiro de seleção. Então, acho que se você precisar mexer nas peças, você também tem jogadores de qualidade para fazer essa rotação, para fazer esse rodízio. Na zaga, eu acredito que a gente também esteja caminhando para uma quantidade boa de zagueiros, tá? Já dá para perceber que o Matheus Felipe não está na lista, né? Então, Matheus Gamarra, Kaká, Kaique Rocha, Pedro Henrique e o Thiago Eliano e tem o Lucas Beleze ainda que vem treinando com o grupo principal. Eu vejo algumas concorrências claras, assim. Se for para jogar com dois zagueiros, eu vejo a concorrência. Gamarra e Thiago, Kaká e Pedro Henrique. O Kaique Rocha sendo o quinto zagueiro podendo fazer as duas funções. Se for para jogar com três zagueiros, eu sinto que o Kaká e o Pedro Henrique disputariam a vaga pela direita, né? O Gamarra e o Kaique mais pela esquerda. O Gamarra também pode jogar numa faixa central, mas a faixa central eu vejo mais sendo comandada pelo Thiago Eliano. Então, a gente vai distribuindo ali zaga, mas acho que são cinco bons zagueiros. Acho que o Gamarra chega com uma expectativa muito grande. A gente tem a liderança do Thiago, a gente tem a expectativa do Pedro Henrique, enfim. Todos são... todos são nomes ali que eu acho que de alguma maneira podem fazer tanto o esquema de três quanto o esquema de dois zagueiros. Querendo ou não, também faz parte desse rodízio, né? E acho que são jogadores interessantes porque são fases de carreira diferentes, né? Você tem o Thiago já caminhando para uma fase mais experiente, o Pedro, um zagueiro que vive aquele auge, né? Tem que ver se tecnicamente ele vai corresponder, o Kaique mais jovem assim como o Gamarra, mas o Gamarra também vive um momento muito bom, e o Kaká nessa transição de carreira, né? Nas laterais, a gente tem... A gente ainda não tem o Léo Godói na lista, né? Então, a gente tem o Lucas Esquivel, o Fernando e o Vinícius Cauê para a lateral esquerda, então, rotação também bem clara, você tem o Esquivel que é mais defensor, o Fernando mais ofensivo, o Vinícius Cauê acho que flutua bem entre esses dois estilos, né? E você tem o Madson e o Léo Godói dois laterais flecha, né? Dois laterais muito agressivos. No meio campo, acho que faltam algumas peças nesse meio campo do Atlético, tá? Para a camisa 10, você tem basicamente o Bruno Zappelli, o Jader e o Cristian. Para a volância, você tem Alex Santana, Fernandinho Gumura, o Eric e o Cauã. O Danielzinho, acho muito difícil alguém contar com o Danielzinho. Vitor Bueno não faz mais parte desse grupo. Eu olharia com carinho para que a gente pudesse ter mais possibilidades nesse meio campo, tá? Acho que esse meio campo merece um pouquinho mais de chances. Mesmo assim, acho que o Osório pode brincar bem. Pode, por exemplo, jogar com três volantes, Eric, Fernandinho e Hugo Moura. Eric, Fernandinho e Alex Santana para ficar um pouquinho mais equilibrado. Pode jogar com Eric, Hugo Moura e o Fernandinho de camisa 10. Você pode ter o Zappelli como camisa 10. Você pode ter o Zappelli jogando ao lado do Christian, fazendo dois volantes e dois meias. Então, a rotação, ela também vai de um encontro de variações táticas, né? Esse rodízio, ele parte também de você ter uma quantidade de peças interessantes, mas também de como você encaixa essas peças. E tem a possibilidade óbvia ainda da chegada do Nicão, que vai ser essa transição, né? Entre meio e ataque. O Nicão, que pode ser tanto um camisa 10 como um ponta. Na frente, Romeu Benítez, Luciana Reagada, Canóbio, Coedio, Pablo, Babi, Renan Viana, Julimar, Romulo. Ó, alguns jogadores de lado de campo, né? Romeu Benítez, Canóbio, o Coedio, ainda na iminência da chegada do Peterson e do Nicão, Julimar e Romulo também podendo fazer o lado do campo. Na frente, Pablo, Matheus, Babi, Renan Viana, RH. A gente tem total certeza que a gente ainda precisa de um camisa 9, mas a gente tem dois 9s mais de área, né? Babi e Renan Viana, um 9 de mais mobilidade que é o Pablo. Ponta mais de intensidade de movimentação, eu vejo o Canóbio, eu vejo o Julimar muito nesse sentido também. Coedio e Romeu Benítez, mais de um contra um. Então, assim, é aquilo que eu sempre falo para vocês. A característica dos jogadores, ela... acabam se complementando e fazendo um setor de sucesso, né? Quanto mais você agrega jogadores de características diferentes no mesmo setor, mais você tende a ganhar. Beleza, pessoal? Então, acho que caso o Osório queira mexer no esquema, caso o Osório queira mexer na escalação, ele caminha para ter um elenco que vai se complementando e em algum momento você escala uma peça mais experiente, outra mais jovem. Pô, no jogo você vai de Canóbio e Julimar, no outro jogo você vai de Nicão e Romeu Benítez, no outro jogo você vai de Coelho e de Nicão, no outro jogo você vai de Coelho e Canóbio. Então, assim, você vai rodando para gerar competitividade, para gerar, assim, cobrança nos jogadores para que os jogadores possam dar a melhor resposta possível sempre. Vai ser legal de ver essa questão do rodízio. Vai ser difícil acertar a escalação, mas que vai ser legal ver essa questão do rodízio. Eu tenho certeza que vai. Tamo junto, é nóis. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.